Gente, olha que lindo esse apartamento que tá à venda no condomínio Vista dos Angelins, no Parque Mosaico, Planalto. Ele fica no térreo e é ideal pra quem tem pet ou mobilidade reduzida, porque tem um garden enorme. Garden é aquela área tipo um quintal, sabe? Tem piso vinílico, cozinha estilo americana, dois quartos modulados lindos e uma vaga na garagem. O condomínio fica na principal do Parque Mosaico e tem segurança 24 horas e uma área de lazer completa. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar todos os outros detalhes lá. Toca no botão aqui embaixo para falar com a gente no WhatsApp e agendar sua visita. Ah, e não esquece de seguir a gente no Instagram. Temos vários outros vídeos de imóveis lindos como este lá. Acesse nosso site fpcorretoradeimóveis.com.br. Temos mais de 200 imóveis à venda nos melhores bairros de Manaus. F Cinheiro Corretora de Imóveis. Se seu sonho for alto, temos a cobertura. Se por baixo, o térreo.